Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Multiplix. O Festival Internacional de Cinema Socioambiental de Nova Friburgo, o FreeCine, acontecerá do dia 21 ao dia 28 de setembro. Nesta 11ª edição, o tema será O Futuro em Nossas Mãos, Aqui e Agora. E vai contar com a exibição de 80 filmes de 15 países e um cronograma repleto de palestras, oficinas e apresentações musicais. Para apresentar mais detalhes sobre as atrações e os destaques do evento, conversamos com o Expedito Silva, coordenador pedagógico do FreeCine. Nós teremos exibições e palestras e atividades pela manhã, à tarde e à noite. A começar pelo dia 21, que vai ser a abertura lá no Espaço Arpe, e depois aqui na Energiza e no Teatro Municipal. Você poderá não só assistir ao filme, aos filmes, mas participar de mesas, debates, conversas com diretores de cinema. Nós vamos receber a presença do Clementino Júnior, que trará o filme Romão. E depois da exibição do filme, vai haver um bate-papo com esse diretor. O Clementino estará aqui no dia 27. Importante dizer também que nós vamos homenagear esse ano a Fernanda Copanax e o Jurandir Costa, que são diretores de projetos socioambientais e educacionais de grande importância na região amazônica. O Cine Amazônia Itinerante, a Amazônia das Palavras, o Ficar, que é o Festival de Animação de Amazônia, entre outros. Que eu acho também que vai ser uma homenagem muito merecida. Num momento em que nós temos que olhar com muito carinho para esse tema socioambiental. Num momento em que a gente olha para as nossas montanhas e vê elas queimadas por incêndios criminosos, que a gente vê o meio ambiente sendo tão desrespeitado, o Fricine coloca em primeiro plano um debate, uma discussão sobre a condição humana e a nossa relação com os outros entes da natureza. Durante o evento, também serão exibidos filmes produzidos por alunos de cinco escolas de Nova Friburgo, que participaram do projeto A Redação Vai Virar Filme. Expedito conta um pouco mais sobre como é essa atividade. Foi escolhido uma redação por escola. Esses alunos frequentaram oficinas, primeiro, de roteiro cinematográfico, para aprender, para ter ferramentas para transformar a redação num roteiro. Depois, eles participaram de oficinas de produção e direção cinematográfica para transformar aquele roteiro que saiu da redação em um curta-metragem. Curta de cinco a dez minutos, que serão exibidos no dia 27, sexta-feira, 27 de setembro, às 18 horas, no Teatro Municipal. É só chegar e participar. E eu quero fazer um apelo especial para os estudantes e para as escolas de Nova Friburgo. Nos procure, vamos marcar a presença dos alunos, não só nas exibições, mas também nas mesas redondas, nas palestras, porque são temas muito atuais, temas que efetivamente fazem parte da preocupação de qualquer ser pensante desse planeta no sentido de preservação ambiental. A programação é diversa, gratuita e acontece aqui, no Teatro Municipal, na Usina Cultural e no Espaço Arpe. Aproveite essa grande atração que acontece aqui na cidade. Para mais informações, acesse-se portal multiplix.com. Eleandra Bussinger, para a TV Multiplix.